Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é TugaDavs e nós estamos a jogar Eurotrack Simulator 2. Pessoal, para aqueles de vocês que são mais atentos, bem, eu ia começar com o de vocês que são mais atentos, mas acho que eu sei que não tem havido vídeos nos últimos dias ou nos últimos tempos, nas últimas semanas talvez, mas existe uma boa investigação para isso e a gente já vai falar sobre esse assunto quando chegarmos lá, quando chegarmos à estrada, quando estivermos não estávamos ter imenso tempo a falar. Antes de irmos para a estrada, quero-vos explicar outra coisa, eu decidi juntar os dois saves do YouTube com o meu save pessoal, porque acho que não havia necessidade, não é? Porque eu também jogo sem ser a gravar e divirto-me imenso e acho que assim é mais fácil para a gente progredir inclusive, por isso, como podem reparar, neste momento temos um nível 21, já com 29 mil km e 39 entregas acabadas, nem todas correram muito bem, o nosso caminhão é um streamliner, um scanner streamliner, eu mudei do Série R para o streamliner, ok? Temos a cabine top-line e temos 580 cavalos aqui à nossa espera, uau, fantástico! Por acaso já estamos aqui com um bocadinho de dano no caminhão, mas pronto, isso é o menos, é o menos. Não temos qualquer empréstimo, mas temos aqui, na gestão da companhia, se formos ver aqui, gestão da garagem, já temos 7 condutores, temos 4 em Lisboa e 3 em Madrid e estamos a caminho de ir comprar uma garagemzinha a Paris, ok? Eu, entretanto, vou escolher um trabalho para a gente fazer, eu não sei porquê, com licença, é por estas 8 perguntas que eu não tenho andado a gravar vídeos, eu não sei porquê, a imagem da oferta de trabalho volta, volta e meia não aparece, apenas fica brecada, por isso, vamos fazer uma coisa, eu vou escolher um trabalho e encontro-me com vocês na estrada. Bem pessoal, estamos de volta ao caminhão, o nosso trabalho vai-nos levar a Copenhagen, ou Copenhagen, Copenhagen, acho que é Copenhagen que se diz, na Dinamarca, eu acho que Copenhagen, Copenhagen, Dinamarca, não sei, vamos ter que jogar 8 toneladas de atrónica, isto não pesa nada, isto vai ser assim um meme para este V8, temos o próximo descanso em 4 horas e 35 minutos e tais, mas antes disso quero-vos mostrar, temos aqui a nossa carga, Trens Pro Pro Oliveira, não sei se vocês querem parar, temos aqui o nosso V8, como podem ver ali, Trens Portugal, Trens Portugal, outras, temos ali um, ui, está mesmo ao tempo, temos ali outro trailer ali também, temos aí uma Airsc, e isto faz parte de um modo que, um dos mods que nós temos instalados, que é o mod de empresas portuguesas, mod pack de empresas portuguesas, eu seja como for, vou deixar, não vou deixar o link, vou deixar o link da página do Facebook, para vocês verem, depois a gente vai para o outro lado, para vocês verem se conseguem sacar, depois se tiverem algum problema também falam, também falam comigo, não vê ninguém, não, não é alguém, é alguém, quem vier para, espera por mim, outro dos mods que nós temos, que eu tenho instalado, é da TransPortugal, ok, e o que é que é a TransPortugal, a TransPortugal é uma empresa virtual de Aerotrack, de camiões, ou seja, o pessoal inscreve-se, oi, pá, não, não vejo para trás, o pessoal inscreve-se no site deles, depois fazem a viagem, que vai ser o caso desta viagem, nós vamos fazer a viagem, vamos tirar um print no final, e depois vamos colocar lá, vamos enviar um relatório, por assim dizer, e no final da semana, o dos administradores vai, vais-me deixar entrar, ou nem por isso, vais-me deixar entrar, um dos administradores faz o relatório semanal e vai-nos dizer quais é que foram as entregas, quantos pontos é que temos e para aí adiante, ok, nada de competição é apenas para tornar isto mais engraçado, é como se estivéssemos a trabalhar para uma empresa, não é, como se a nossa empresa, a TransTuga, estivesse a trabalhar para fazer entregas para outra empresa, neste caso a TransPortugal, e eu achei isso, pá, achei isso muito correio, achei que era engraçado, dá outra cena, assim há coisa, estão a ver, não é, e tal, aqui vamos nós, faltam 48 horas, dizem eles, isto vai dar para ir para 3 episódios, eu vou tentar não espaçar muito estes episódios, que é para também não, não ser assim, muito difícil, amigo, eu vou primeiro, não é, acho bem, acho bem que me deixas ir primeiro, já passou a trela, vamos embora, ok, e op, olha, receita do velado, 9 mil eras, obrigado velado, sim senhor, bom trabalho, bom trabalho, eu por acaso gostava que parasse de chover, ou pelo menos não chovesse tanto, outra coisa que eu não vos expliquei, eu estou em Lisboa, ou seja, eu estava lá em cima a Algouros, olha, Algouros perto de Copenhagen, uma cidade de Algouros perto de Copenhagen, e depois fiz uma viagem rápida até Lisboa, não é, que permite-nos isso, fiz uma viagem rápida, amigo, vais sair daí, não vais sair daí, andas um bocado bêbado, não? Bem, eu saí de, fiz uma viagem rápida até Lisboa, que era para a gente sair aqui de Lisboa, e para termos a hipótese de passar em Paris, porque a viagem vai nos levar o caminho, daqui a Copenhagen, vai nos levar, vai nos levar por Paris, ok, e nós vamos aproveitar para fazer uma pausa, e comprar lá, comprar lá uma garagem, mais uma garagem, terceira garagem aqui da nossa companhia, o que é muito difícil, porque quantos mais contores nós tivermos, eu vou ter que acabar com esta chuva, pessoal, desculpem lá, mas eu vou ter que acabar com esta chuva, porque, porque, opções, jogo, bem, não sei o que é que se passou lá fora agora, não sei se vocês ouviram, mas, avalguei aqui a probabilidade de chuva, pois, para estar a gravar o vídeo com chuva não vai dar, eu preciso de concentração e não posso estar a distrair-me com a chuva, ok, por isso esperemos que ela acabe muito rapidamente. E porquê é que eu preciso de concentração? Bem, preciso de concentração porque estou a gravar, estou a conduzir o caminhão, e eu gosto de fazer as minhas entregas sem qualquer dano nas minhas cargas, para começar, ok, e isto de andar na estrada é, e o tempo já está a limpar, e eu agora vou tentar descobrir aqui, qual é que é, ui, a tecla para, tentar descobrir sem, sem matar, sem fazermos a janera, não, este é o travão de mão, este também não é, este acho que é as luzes, aha, descobri, descobri qual é que era, qual é que era a tecla, e pronto, deixa eu ver, pronto, assim estamos muito melhor, vamos tentar chegar aqui para este lado, antes de que o outro gajo venha. Outra coisa, outra novidade, é que, e daí a concentração máxima, porque eu ainda não estou habituado, os primeiros vídeos do Aerotrack, ou até agora, as minhas primeiras senhoras do Aerotrack, foram feitas com comando, com comando para a Playstation 3, e agora, não estamos a usar um comando, estamos a usar, estamos a usar um volante, da AMA, não é nenhum Logitech G27 Pro, eu gostava, eu gostava, principalmente por causa dos 900 graus, este não é um volante de 900 graus, nem nada que se pareça, mas pronto, é um volantezinho, para aqueles de vocês que me acompanham nas redes sociais, devem ter, devem ser apercebido, nós temos um volante, um AMA V8, ok, que é basicamente igual ao AMA V5, falta a minha garganta outra vez, é basicamente igual ao AMA V5, a versão anterior, a diferença é que, este dá para Playstation 3, e o V5 só dá para, só dá para PC, que lá, branda, ui, outra coisa que eu fiz, foi, eu retirei os limites de velocidade, e coloquei transmissão adaptativa, quer dizer que, enquanto tivemos o pé no acelerador, o gajo, não para de, de acelerar, mas também, 120 km hora, também, é um bocado demais, não é? mas pronto, este AMA V5, aqui no chão, então se bem, este AMA V5, é um, é um volante, só tem 180 graus, e para aqueles de vocês que, não percebem a ideia dos 180, ou dos 900 graus, um volante normal de um carro, a sério, dá duas voltas e meia, quer dizer que faz 900 graus, um volante de um carro de Fórmula 1, por exemplo, só faz 180 graus, ou seja, só dá, só dá meia volta, o que é que se passa aqui, amigos? só dá, só dá meia volta, só faz 180 graus, é basicamente essa a explicação, é claro que o volante no jogo, o jogo em si, o volante do caminhão, faz 900 graus, e o meu volante só faz 180, quer dizer que, cada movimento que eu faço com, com o meu, com o meu volante, é quase multiplicado por 5, não é diretamente, porque, não é propriamente, não é diretamente, logo no primeiro movimento, por causa das, da maneira como, como eu ajusto o volante, mas, se eu fizer um movimento muito brusco, o volante agora, por exemplo, está muito mais, do caminhão, está muito mais girado do que o meu, tem um bocado a ver com a sensibilidade, que nós damos ao volante, e por aí adiante, mas pronto, mas é fixe, é muito fixe, e é uma diferença, uma experiência completamente diferente, a conduzir, conduzir, mais uma receita, o Benny, eu não sei quanto é que ele fez, mas obrigado Benny, estiveste bem, estes gajos não saem daqui, a gente vai lhes passar a perna, não é? Estão aí todos a fazer o quê? E subiu de nível, em cima ao Benny, é? Que porreiro pessoal, já só faltam 2.885 km, isto é o tipo de jornadas que eu gosto, é? Isto é o tipo de jornadas que eu gosto, ah! Eu sei que o valor, quilómetro, o valor por quilómetro, aqui, não é, não é o melhor, eu sei que posso fazer viagens, posso fazer o tipo de viagens, aliás, já fiz, já tive aí, viagens, transportar trancos pressurizados, ou matérias perigosas, e, e a gente ganhava para aí, faz para aí o quê? 50 ou 60 euros, 50 e tal euros por, porque, ui, 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 foi-me uma rasquinha, ah! A gente faz para aí uns 50, 50 e qualquer coisa a euros, por quilómetro, Neste agora, nós estamos a fazer, 30 e qualquer coisa, eu sei que é menor, mas o valor final, para mim, é melhor, e eu gosto, eu gosto, eu gosto destas viagens, assim, compridas, as viagens mais curtas, são um bocado, são um bocado chatas, ah! Obrigam-nos a andar, obrigam-nos a andar muito, por estradas nacionais, e por aí adiante, e eu não sei se, não sei se é isso que eu gosto, gosto muito de andar na autoestrada, também gosto das estradas nacionais, aqueles desafios maiores, mas, só de vez em quando, só de vez em quando, de resto, gosto de estar aqui, assim, na autoestrada, umas trocas, sair dali, dali, e se faz a ficar sem combustível, custou, este V8, gasta muito mais combustível, do que o V6 que nós tínhamos, e a transmissão adaptativa, ainda mais combustível gasta, aliás, podemos tentar ver, sem nos matarmos, ok? Oi! Ele está neste momento, a fazer 40 e qualquer coisa, 40 e qualquer coisa, por cada 100 quilómetros, e com o outro, eu estava habituado a fazer 30 e qualquer coisa, por quilómetro, mas é claro, o outro também não andava, não andava aquilo que este anda, nem puxa aquilo que este puxa, ok? Por isso, tem essa vantagem, agora vem uma curvazinha apertada, vamos lá ver se a gente, coisa, coisa e tal, eu, se tiver algum acidente, se fizer aqui alguma manobra perigosa, o que poderá acontecer, no decorrer destes 2000 e qualquer coisa, quilómetros, que a gente tem que fazer quase 3000, é normal, eu ainda não estou muito habituado ao volante, o volante é extremamente sensível, e às vezes, um gajo entra naquela do pânico, e vira a cibueta de repente, e depois, depois pronto, depois acontecem aquelas coisas, que não deviam acontecer, como vocês podem ver, eu continuo sem estar a conduzir, sem conduzir à direita, de vez em quando conduzo à direita, mas só muito de vez em quando, gosto muito de ir aqui na faixa do meio, para não andar aqui, esquerda, direita, esquerda, direita, passa para aqui, passa para lá, passa para aqui, passa para lá, não, 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 isso não, isso não, não é, não é para mim, não é para mim, só se, só se, já queres combustível, queres dormir, isto é uma alegria, pá, fogo, ver, ver se a gente consegue, descobrir aí, um posto de pragem, uma praça de portagem, tanto serve uma praça de portagem, como, um posto de combustível era melhor, para podermos, abastecer também o caminhão, gastar dinheiro, abastecer o caminhão, e eu tenho uma bomba de gasolina na minha garagem, e podia ter usado, a bomba de gasolina na garagem, agora, vou tentar beber aqui um bocadinho de água, que a minha garganta já está a ficar, como eu já vos disse pessoal, eu ainda não estou bem, estive doente, e por isso é que não houve vídeos, estive doente, e foi um bocado entre o estado doente, e o trabalho, o trabalho também não ajudou, eu tenho, eu tenho, a minha profissão, ou seja, na minha área, na área em que eu trabalho, e o tipo de horários que eu tenho, é um bocado complicado, na generalidade, eu trabalho menos horas, do que uma pessoa normal, ok, mas, com licença, eu vou tentar, baixar estas, estas paragens, assim, ao máximo, ok, já temos aqui um parque, aqui à nossa direita, e é aqui que nós vamos tentar, descansar, estamos a falar, da minha linha, da minha linha de trabalho, ok, eu na realidade trabalho, menos dias, ou menos horas, do que é normal, mas, também não tenho horários certos, tenho as prevenções, e por diante, posso ser chamado a qualquer hora, e, é um bocado, do género, tipo, eu, se calhar, nestes últimos, dois meses, que, que se passaram, estou a trabalhar, três vezes mais, do que, do que trabalhei no inverno, por isso, no inverno, tenho, relativamente, muito mais tempo, vamos lá, boeda barato, aqui é a boeda car, boeda car comparado com o Marrocos, porque há mais gajos do que isto, já cheguei a apanhar aí, um 50 em qualquer coisa, um 50 em qualquer coisa, acho que na Alemanha, apanhei um 50 em qualquer coisa, lá se for 1.800 euros à vida, ligar o caminhão, sim, eu sei, vamos lá encostar aqui, e vamos, vamos tentar, vamos pôr o caminhão direito, vamos tentar, encostar-nos aí, à frente, chega um bocadinho mais à frente, mais, oi, está bom, não mexe, vou pôr aqui o travão de mão, desligar o caminhão, e select para dormir, por isso, a questão de, eu no inverno, ter mais tempo, e dar mais tempo, disponível, ao, vejo com que, ok, travão de mão, não, isto é para ligar o carro, este é que é o travão de mão, ainda não me habitei às técnicas, faz com que, eu apesar de parecer que, achar que tenho tempo, ou pensar que, tenho tempo, não tenho, não tenho tempo na realidade, e tem sido muito complicado para mim, voltar aos vídeos, e principalmente, então, como é que, ai, fiz que é aqui, já não estou, o que eu digo, ainda não estou muito bem habituado às técnicas, então, para aqui, e não consigo, não consigo dizer, bem, a ideia é que, no inverno, eu tenho bastante tempo, no verão, tenho, tenho menos tempo, e, em relação ao meu canal, eu gosto, eu gosto de ter, as coisas organizadas, gosto de ter, saber que, aquele vídeo vai sair naquele dia, aquele vídeo vai ser gravado naquele dia, aquele vídeo vai ser, assim, aquele vídeo vai ser assado, ok, imenso, imenso as coisas que eu faço, no background, e que não me levam, não me levam tempo, não é, não tenho falta de tempo para isso, tenho falta de tempo, é para manter, digamos, essa estabilidade, olha aí, transporte Stuga, é a TransTuga, se é a TransTuga, se é o nosso, é a TransTuga, nós somos o TransTuga, fantástico, por acaso não sabia que havia um trailer da TransTuga, fiquei muito contente agora, ah, é o nosso trailer da TransTuga, se calhar, se calhar, se calhar, se calhar, trabalha para nós também, não, se calhar, não sei, mas por acaso, dava a gente a ter uma seguida, eu não tenho tempo, eu não tenho tido tempo, é para conseguir, manter, manter, manter esses vídeos, regularidade, ou melhor, gravar os vídeos com regularidade, para manter a mesma regularidade no canal, mas entretanto, fiquei doente, tudo que estava em, em backlog, digamos, digamos, atrasado para trás, ficou, foi usado, e eu fiquei sem vídeos, para publicar, e então, tenho que voltar a gravar, ok, já comecei, ok, por isso é que nós estamos aqui, por isso é que vocês estão a ver este vídeo, se estão a ver este vídeo, é porque os vídeos vão voltar, e eu vou tentar, ao máximo, ao máximo, manter, manter as coisas, regulares, ok, eu adorava manter, manter um vídeo por dia, no canal, é uma coisa que eu tenho andado a fazer, há algum tempo, e já tenho tentado, várias vezes, tem sido difícil, mas, vou, lá estou eu a cento e tal quilómetros, hora, eu ponho-me a falar com vocês, e depois trai, pessoal, se eu apanhar uma multa, a culpa é vossa, não, a sério, não sejam a rir, estou a falar a sério, enquanto estou a ficar sem voz, talvez mais um cortezinho, que eu vou ter que fazer, ou mais um, vou ter que baixar aqui, um bocadinho mais, aqui a voz, ok, já temos 204 mil euros, a vantagem é que podemos pedir 500 mil euros, emprestados ao banco, por isso, quando chegarmos ali, às horas de Paris, vamos poder sair, amigos, vocês devem estar a brincar comigo, vão ficar aqui, se vocês ficam aqui, eu vou-me embora, ok, eu não vejo ninguém, não vejo ninguém, por isso, temos pena, não façam isto em casa, ok, mas é, já temos 204 mil euros em carteira, temos mais 600 mil euros, podemos pedir ao banco, por isso, estamos à vontade, à vontadeinha, para comprar a nossa garagem, a nossa garagem, em Paris, à partida em Paris, mais jogar ainda, que velocidade é que tu vais, mano, eu sei que isto é uma, oh, bem, gosto pouco destes, destes tráfegos, gosto pouco destes tráfego, bem, há vontade para comprar a garagem em Paris, estava eu a dizer, mas, porque o problema não é só a garagem em Paris, porque a garagem em Paris deve nos custar, deve ficar à volta de 180 mil euros, isso nós temos, mas quer dizer que depois vamos ter 3 lugares para ocupar, quer dizer que vamos precisar de outros 300 mil euros, para comprar 3 camiões, em princípio, eu estou a pensar, comprar um camionzinho maior, ou melhor, pelo menos, para algumas pessoas, eu vou promover, eu vou procurar na companhia, vou ver quem é que está a faturar melhor, tirando o Benny, que está a conduzir a minha antiga Scania, acho que é o Benny que está a conduzir a minha antiga Scania, e que está como, digamos, chefe da garagem de Madrid, eu vou procurar quem é que é, neste caso, à parte do Benny, o melhor condutor, o que mais fatura, para a empresa, e vou transferi-lo para, e vou transferi-lo para Paris, mas também quero dar um camionzinho, camionzinho melhor, se calhar uma Scaniazinha, assim, bacana, não sei que Scania é que vou, quanto dinheiro é que vou gastar nessa Scania, mas, depois dos outros dois, que à partida deverá ser uma garagem em três lugares, deverão ser, amigo, estás-me a enervar, estás-me a enervar, nem imaginas, não façam isto em casa, pessoal, já vos disse isto, não, já vos disse isto, não façam isto em casa, porque, isto não é das coisas que, que se deve fazer em casa, ok, mas pronto, já passamos este gajo, ah, please, agora não te ponhas a andar aqui a 120 a hora, senão a seguir, partes o caminhão todo, certinho, direitinho, 90 parece-me bem, 90 parece-me bem, e depois, os outros dois condutores, iremos comprar, aqui com os caminhões, que eu tenho comprado ultimamente, que são os DAFs, que são os mais baratos, deles todos, oi, oi, curvazinha apertada, aqui à esquerda, vejam, que nós aqui, até em sentido contrário, e tudo, eu às vezes ia-me lembrar, que eu não estou a conduzir um carro, estou a conduzir um caminhão, um caminhão, um caminhão, mas como vos disse, as DAFs são as mais baratas, e parece-me bem, é uma coisa que eu ainda estou para descobrir, e se algum de vocês, me souber, ajudar, me souber dizer, é se, eles tiverem caminhões melhor, conforme a classificação, não é, uma vez vão subindo de nível, a classificação, estou com um bad brakes aqui no jogo hoje, não sei porquê, conforme eles vão subindo de classificação, se eles deram caminhões, digamos, com melhor qualidade de motor, estamos a falar qualidade de motor, não é, não estamos a falar a distinção entre marcas, se eles vão fazer, se eles vão faturar mais ou menos, ok, porque, eu sei que eles respeitam os limites de velocidade, mas, por exemplo, se eles não tiverem um caminhão para transportar, 22 toneladas de materiais perigosos, se calhar, não transportam, e eu tenho essa, eu tenho essa impressão, mas não tenho a certeza, porque ainda não tive a hipótese de, verificar isso, vou tentar, tentar se calhar verificar isso agora, no próximo, agora quando compramos a garagem, se compramos um caminhão para, um caminhão novo, vamos ver quanto é que ele estava a fazer, e vamos ver quanto é que ele vai fazer, na nova garagem, ver se aumenta o valor, o valor por quilómetro, agora quero ligar aqui os máximos, porque está a ficar muito escuro, mas se algum de vocês, que é mais experiente do que eu, nesta matéria, tiver alguma ideia, faça a favor de me dizer, esta viagem até está a correr, extremamente bem, ainda não tivemos nenhum, ainda não tivemos nenhum problema sério, com o caminhão, o que é, o que é quase de estranhar, quase de estranhar, não é? Porque, eu normalmente vou aqui, bem de concentrar, tipo, uau, não posso, ai tal, cuidado ali, eu não sei o que, e, também tenho andado a fazer ajustes no volante ainda, acho que agora está, acho que agora está no ajuste perfeito, e agora tenho que me habituar, não é? e como não estou habituado, há sempre aquele receio de que as coisas comem mal, e a cena do pânico também, não é? Às vezes um gajo abusa, estica um bocado a corda, como por exemplo, fazer esta curva a 100 km hora, e pensar em ultrapassar um indivíduo que não sai da minha frente, agora já o posso ultrapassar, já estamos no final da curva, está a correr bem, se calhar também o facto de ser um trailer de 8 toneladas também ajuda, também ajuda, por causa de, se o caminhão for mais pesado, se calhar mais difícil de, torna-se um bocadinho mais instável a conduzir, acho eu, digo, tens razão amigo, eu estou com os máximos ligados, mas, é por uma boa razão, quando vocês me virem ultrapassar, ali os 110 km hora, para vocês avisem-me, senão, senão não há combustível que aguente, por favor, este gajo se deixasse, nós íamos para ir para 100 e não sei quantos km hora, não? Pessoal, eu estou a ver aqui uma estação de serviço, aqui à frente, e apesar de eu não precisar de dormir, nós precisamos de acabar o nosso episódio, eu fico a contar com os vossos likes, e entretanto, vou parar aqui o caminhão, isto é mesmo só paragem, vou parar o caminhão, não vou dormir, vou só parar aqui o caminhão, para podermos parar o vídeo, oi, oi, a série que eu vou me tentar lembrar, de pôr os links todos, na descrição, da Transportugal, dos Roboques, e por aí diante, se eu me esquecer, na eventualidade de eu me esquecer, vocês irem à procura e não os encontrarem, mandem-me uma mensagem, deixem o comentário, que a gente, a gente mete lá, tirando isso pessoal, abraço e beijinhos, isto foi Aerotrack Simulator, com Tuga Davis, no próximo episódio, vamos continuar a nossa viagem, para Cobenhaven, Dinamarca, lá saib học enet, nabelle, ou, Se inscreva no canal.